Fala pessoal, estou bem com vocês. O pessoal hoje eu estou ensinando vocês a como está aumentando ou diminuindo a intensidade da vibração do sistema no seu celular, tá pessoal? A intensidade aí, às vezes você não quer desativar a vibração, só quer diminuir, né? Porque está muito forte. Eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo isso. Bom pessoal, o que está fazendo isso é bem simples, tá? Você vai acessar suas configurações. Aqui em configurações, você vai descer até aqui a opçãozinha de sons e vibração, tá? Aqui sons e vibração, você vai estar clicando. Clicando aí, você vai descer aqui embaixo, onde tem as opções de vibração, que tem aqui intensidade da vibração, tá? Você pode clicar. E clicando aqui, tem todos os tipos de vibração que tem no seu celular, né? De mídia, do sistema, de notificações, de chamadas. E aqui, você pode estar alterando cada uma delas, né? Cada uma delas tem um padrão diferente, né? A mais fraca de todas aqui é a mídia. E a mais forte aqui é a de chamada, né? Que é para chamar mais atenção. Bom pessoal, aqui você pode estar aumentando ou diminuindo da forma que quiser, tá? Vai do seu gosto. E basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha me ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!